Muita velocidade, muita velocidade, muita velocidade, vai! Muita velocidade, boa, boa velocidade, excelente, bola excelente, vai, 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 excelente, excelente, vai, faz o arranque, vem, vem, gira, gira quadril, gira quadril, isso, vai, vai, girou, vai lá! A entrada aí, corpo, a entrada, uma, aí não dava, duas, excelente, 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 que beleza, que beleza, com o Léo, gira, forte, gira forte, arranque, vem, gira, gira forte, boa, Uma, ta! Boa! Duas! Dua! Vem, vem, vem! Vem, quem vê na de fora. Duas! Três! Obrigado.